Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral Eu sou o Pastor Pablo Queiroz, quero agradecer a Deus por esse dia bonito que ele fez Agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença, pela sua audiência, pela sua família Sempre que eu não chego aqui eu oro pela sua vida E quero já deixar aqui um versículo do dia, Provérbios 18, 10 Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro Olha aí, o nome do Senhor, a presença do Senhor é a nossa torre forte, a nossa segurança Se de repente você está vivendo uma vida insegura, preocupada, ansioso com alguma circunstância da sua vida Querendo que as coisas aconteçam, não aconteçam Meu filho, se apegue ao Senhor como Ruth agarrou Noemi Agarre Jesus como Jacó segurou no anjo E aí você vai viver uma vida de paz, de segurança, de proteção Em nome de Jesus recebe essa palavra aí no início do Antenados na Geral Hoje vamos falar um pouquinho sobre perguntas e respostas São as perguntas que o Brasil manda pra mim E hoje são 10 perguntas que nós vamos responder Tem 4 pastores aqui pra me ajudar na resposta E pra participar do programa de hoje eu convido ela Que é pastora e tem Ministério de Empreendedorismo e Crescimento Profissional na Igreja Sara Nossa Terra Pastora Lídia Dana, bem-vindo Antenados na Geral Obrigada Pablo, muito obrigada pelo convite Um beijo à minha igreja amada Ele também que é pastor e membro da Igreja Batista Morro do Céu em Senador Camará Ele é militar e graduando em Direito Paulo Dias, bem-vindo Antenados na Geral Obrigadão querido, um beijão pra todos aí Que continuem sendo bênção, né Na vida de muita gente que tá ouvindo aí Que você possa receber conselhos bons e práticos na palavra de Deus Também ele que é pastor da Assembleia de Deus Europa Brasil Em Itaboraí, Edmar Ediel Bem-vindo Antenados na Geral Muito obrigado, obrigado por essa oportunidade Obrigado por estar aqui com essas pessoas maravilhosas E poder atingir o público aí da melhor maneira que Deus nos deu, né Deus abençoe Pra participar também ele que é pastor da Assembleia de Deus Caetés É graduado em História Otávio Silva, bem-vindo Antenados na Geral Obrigado Pablo, obrigado produção A paz de Cristo pra você que tá nos assistindo aí, pros amigos Deus abençoe a todos, aos companheiros Bom estar com vocês aqui Muito bem, vamos lá então pra primeira pergunta São dez perguntas, obrigado você aí que me enviou essa primeira pergunta Vamos lá, espero que a sua esteja aqui na minha mão também Vou começar aqui pela pastora Lídia Minha filha colocou uma companheira dentro de casa Eu sou evangélica, oro para Deus libertar ela Mas peço ajuda aos pastores O que deu fazer e como agir Olha aí pastora, ela tá numa situação um pouco complicada A filhinha dela trouxe uma amiga Que parece que é a namorada dela E ela não sabe como lidar com essa situação Homossexualismo na família Aí eu pergunto, né Pra você A casa é de quem? Olha aí A casa é sua Ou você mora com a sua filha? É a sua filha que mora com você? Ou é você que mora com ela? Por que que essa ordem interfere? Porque na minha casa Mando eu e meu marido Nós estipulamos as regras da nossa casa Quem vai, quem não vai Como que a gente quer que aconteça Como é que a gente quer que funcione Então na minha casa Eu sei muito bem o que eu quero Então falta um pulso maternal aqui A autoridade Exercer a autoridade Claro Se eu não concordo Não só com essa Escolha da minha filha Eu não posso Eu tenho que ser clara E falar Eu não concordo Que você traga Uma pessoa aqui pra casa Ou menino Ou menina Não interessa o sexo Eu não quero que você traga Pra morar com você aqui dentro Essa casa é minha Enquanto você mora comigo Essa casa é minha Então você, por favor Não traga ninguém pra morar aqui Independente do sexo Dessa pessoa Muito boa a resposta aqui Vamos lá, pastor também Coloca aí a sua colaboração Vamos ajudar a nossa irmã Estou com a pastora É Não é a filhinha dela, né Não é a filhinha É uma mulher Feita que acha que tem Autoridade a ponto de passar por cima É do próprio respeito da mãe E levar uma mulher Pra morar com ela Pra viver conjugalmente É Digo pra minha irmã Que ela De repente De repente não tem como Interferir na escolha Da vida dele Nós brasileiros Costumamos sustentar filhos Até 30 anos Outros 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 povos O povo faz 18 anos Vai procurar um emprego Vai trabalhar Vai cuidar da sua vida Vai morar sozinho Isso evitaria muito Essa situação Mas De repente ela está ali Como a minha filhinha, né A minha filhinha E está querendo acolher Não Não é assim Não é assim que Se procede Principalmente como cristão Eu tenho um exemplo Lá minha filha Me levou um rapaz Pra namorar E Eu vou trazer um rapaz Aqui pra namorar Eu disse É, tem que pedir aqui Sentar no sofá E fazer o pedido E falei pra ele Aqui é uma família pastoral E ele foi lá e pediu E ele ficou Depois de 3 meses Me procurou e disse Seu Ediel Falei É isso mesmo que eu quero É sua filha Quero sua filha pra mim E eu estou levando ela Pra morar comigo Falei Não, senhor Pode trazer sua certidão De nascimento aqui Que primeiro nós vamos Passar lá no juiz E fazer lá Uma assinatura de papel Ficou com raiva lá Uns 15 dias Desapareceu Depois voltou E trouxe o documento E assinou E casou Tudo direitinho Porque afinal de contas Quem manda na minha casa Sou eu Se a minha filha quiser Vai mandar na casa dela Na nossa geração Bauman fala sobre A modernidade líquida Parece que os valores Têm sido mudados Eu tenho visto Crianças mandando em paz A criança grita Inversão de valores E os pais estão fazendo Tudo que a criança quer Aí quando cresce Vira mimado No que é trabalhar Fica uma geração Nutella Agora está na moda Geração Nutella É por aí mesmo É por aí Propaganda mais é Acho que cabe ressaltar Cabe ressaltar Que o fato da decisão Tomada em relação A filha Em nada diminui O amor dessa mãe Por essa filha Eu vou amá-la 100% Eu vou amar meus filhos 100% A gente não pode Entrar em concordância Com seus erros É claro Nós estamos falando aqui De um conceito Que nós vivenciamos Que nós pregamos Que nós falamos Dentro do nosso conceito Talvez para muitas famílias Isso seria o correto Mas não é correto Para quem pensa diferente Onde também temos a liberdade De pensar diferente De agir diferente Então Será sempre Se isso acontecesse Se fosse Estivesse do outro lado Amaria 100% O meu filho Mas não concordaria Também 100% Com as atitudes Que estaria tomando Quem manda São os pais Por aí Mário Sérgio Cortella Um dos grandes filósofos E pensadores da atualidade Ele tem uma frase Que eu acho que encaixa bem Na situação dessa irmã Ele diz que a família Ela não é uma democracia Mas também não é uma ditadura E eu concordo muito Com esse conceito dele A questão Pelo que eu vejo Da pergunta dela Não é o medo De exercer autoridade Mas sim o medo De ser vista como homofóbica Que só tirou a filha De dentro de casa Porque a filha Contraiu um relacionamento Homossexual Então É complicado Por mais que a gente Tenha uma resposta concreta Como a pastora Disse aqui Que se ela é A mãe dessa família A líder desta casa Ela tem a autoridade Para proibir E liberar De acordo com o seu gosto Não com o gosto da filha Não importando a relação Se hétero Ou se homossexual Agora A gente tem que ver Uma coisa que a gente Não tem como saber Que é Que circunstâncias Envolvem essa família Que histórico Envolve essa família E quais serão Os reflexos Dessa atitude Que ela tomar Porque É difícil Para um pai Para uma mãe Colocar um filho Para fora de casa Isso é muito difícil Então eu acredito Que ela Por não concordar Com o homossexualismo Da filha Queria tomar Essa atitude Se fosse um hétero Ela tomaria A mesma atitude Ou ela acha Que um relacionamento Hétero Poderia ficar Dentro da casa dela Então é difícil Você fazer essa análise Porque não se sabe De fato O que essa mãe quer Essa mãe não aceita Que a filha Fique com um relacionamento Dentro da sua casa Ou o problema Desse relacionamento É O homossexualismo Sem uma análise Profunda Aí a gente encerra Com o que a pastora falou Você decide Você decide Você decide Você decide As duas coisas Agora ser conivente Também Parece ser As duas coisas Ser conivente O prejuízo Vai ser maior Futuramente A falta de respeito Porque já que Ela quer ficar Deixando a régua Na mão da filha Provavelmente Nas outras decisões Da vida dela Também a filha Vai continuar É uma forma de efeito Retardado Uma hora vai dar problema Uma hora vai dar problema O pavio está Mais uma perguntinha aqui A dúvida do nosso irmão Ou irmã Que não falou o nome aqui Mas é sobre Os pregadores da prosperidade Pregadores que barganham com Deus Faça isso Tratar Deus como se fosse Uma caixinha de supermercado Que você vai lá Pega a benção e vai embora Como se Deus fosse Um papai noel Que você oferta Faz isso Ele faz aquilo A pergunta dele é o seguinte Tenho visto muitos pregadores Da prosperidade E só falam nisso É certo Está na palavra Está na palavra de Deus Essas pregações Da prosperidade Como é que a gente entende A prosperidade bíblica O que é a prosperidade bíblica Amado A gente A gente para assim É por isso que a gente A gente ama a palavra de Deus A gente não pode É assim Porque Paulo No determinado momento Da vida dele Eu aprendi Tanto a ter fartura Quanto a padecer necessidade Eu suporto todas as coisas Naquele que me fortalece Então entender isso É saber que nós vamos passar Pelas nuances da vida Sabe que você não pode sofrer Não pode passar nada Não pode Desculpa Quase a gente fala Gente Olha No mundo a gente vai ter aflições Mas tem que ter o bom ânimo Entender a vida Como só A prosperidade Poder Eu vou ter isso Eu vou ter aquilo De conquistas O que eles acham Talvez é deixar de viver A melhor A melhor parte Do reino Que é justamente Você ter fé E entender Que seja qual for Ainda que a figueira Ela não floresça Não haja fruto na vide O produto da oliveira Minta Não tem a vaca Nos currais Todavia Eu me alegrarei no Senhor Teve um programa Que nós fizemos aqui Que falamos sobre o sofrimento Que o sofrimento Deus também está no sofrimento Ontem eu preguei lá na igreja Falei até Se tem uma frase De um teólogo Que ele disse o seguinte Deus só teve Um único filho sem pecado Jesus Mas não teve nenhum Que não tenha sofrido Então assim Tirar o sofrimento Da vida do cristão É tirar até A própria humanidade Porque faz parte É claro que uns sofrem Mais outros menos Mas faz parte Tu vê ontem Foi ontem Que faleceu Uma menina de 28 anos Imagina o sofrimento Nessa família agora E o que a teologia Da prosperidade Vai dizer E aí Não pode sofrer O cristão Pensa na gente como pai Se tudo aquilo Que o nosso filho Quisesse Nós dessemos a ele Que limite Eu graças a Deus Pelas orações Que Deus não me responde Amém Porque o não de Deus É sempre a gente Amém Amém Eu acredito Numa prosperidade Que é bíblica Né Do suor do rosto Nada mágico Só que pra mim A prosperidade Vem com um trabalho Intensivo Ordenado Sistemático As vezes Pelo caminho Do estudo Né E eu busco Na maioria das vezes Na maioria das vezes E eu estou buscando Essa prosperidade Por um dos dois lados E prosperidade É ausência de necessidade Prosperidade Prosperidade Mais no sentido Que eu estou falando aqui De alcançar sucesso Na vida Que não é isso Prosperidade No sentido bíblico Mas quando a pessoa Fala de prosperidade Ela está pensando assim Alcançar um sucesso Numa carreira Ministerial Material E esse sucesso Não tem fórmula bíblica Para isso Né Aquela fórmula assim Faz assim Faz assado E tu vai chegar lá Tem conselhos bíblicos Que são práticos E se encaixam Sim Salomão Deu vários Né Salomão usa A parábola Da formiga Vai ter com a formiga Preguiçosa Então tem gente Que quer prosperar Mas quer prosperar Só indo Na loteria Jogar Fazendo Mas o Tá aqui A pastora Que pode falar Muito melhor Do que eu Que dá Aulas Sobre empreendedorismo Tem gente Que quer prosperar Mas não tem coragem De investir Né Então Você quer prosperar Ok Mas não faça Da religião O único caminho Para isso O que você fala Lá nas suas palestras Então isso Que eu ia falar agora Você quer falar Primeiro Meu querido Fala primeiro Acho que ele queria Falar primeiro Diz que a senhora Tá com a mente Bem Bem voltada Porque tá com Ministério disso Mas Prosperidade Ele já lançou A frase É não ter ausência Ausência De nada Não é Quando você puxou A mensagem Da prosperidade Você não falou De riqueza Não falou De ser milionário Eu tenho Dois livros Sobre dinheiro Dois livros Sobre dinheiro Tenho quatro livros Dois sobre dinheiro E nesses dois livros Sobre dinheiro Eu falo Como ele disse A prosperidade Tem um caminho A prosperidade Tem um caminho Você quer ser próspero O menino Que quer ser próspero Hoje Ele gasta Os cinco anos Dele agora Estudando Aí ele vai sacrificar Batata frita Vai sacrificar cinema Vai sacrificar Beijo na boca Vai sacrificar Um monte de coisa Mas daqui a cinco anos As pessoas Que não sacrificaram Estão lá No consultório dele Buscando A especialização dele Mas Tudo isso Depende também De dinheiro Depende de dinheiro E Deus tem os caminhos Para prosperar Deus tem os caminhos Ele tem os meios De ensinar as pessoas A prosperarem Algumas mensagens Que a gente ouve Nos púlpitos Eu tenho que concordar São exageradíssimas Exageradíssimas Algumas pessoas Elas pregam aquelas mensagens Porque ouviram Outros pregar Então ela tem Um pouco de ignorância No assunto Mas achou bonito O fulano falar E outras pessoas Até são Mais intencionadas Sim São mais intencionadas Estão comercializando A fé Das pessoas Como Profetizou O apóstolo Que no final Dos tempos Os homens Fariam comércio De nós E os homens Fazem comércio De nós Agora Deus é um Deus De prosperidade Deus prospera Gente Você pode ver Que nós estamos Num tempo Aqui principalmente Nosso estado De muita crise De muita crise Mas os evangélicos Não estão por aí Batendo De porta em porta Medigando Nem estão indo Para as esquinas Com pires Para pedir comida Estamos em sofrimento Eu mesmo estou em sofrimento Eu estou Em sofrimento Alguns A maioria de nós 14 milhões de desempregados Estamos trabalhando Dobrado Para poder botar o pão Na mesa Mas A bíblia diz Que com aprovação Deus sempre dá O escape Deus dá o jeito dele E quando Deus dá o jeito dele O biscoito é Recheado Eu quero ver a resposta Também da pastora Lídia Mas vou precisar Para um break Um rápido intervalo Você que está aí Querendo saber um pouquinho mais Sobre o que é Prosperidade bíblica O que é enriquecimento Segundo as escrituras Não sai daí Que antenados Vai e volta Já já Até o fim Pois o bem que eu quero Fazer eu não faço Minha vida eu te dou E os meus planos Eu te entrego Tudo A antenada geral está de volta Aqui para o segundo bloco Falando sobre as perguntas Respondendo as perguntas Que o Brasil manda aqui para a gente Você pode participar Você que ainda não enviou Anote o telefone que está aí Debas da sua telinha Manda para mim uma pergunta Sugere temas Nós queremos a sua participação Porque você é o patrimônio da Boas Novas Esse programa aqui Vai para o nosso canal no YouTube Tem outros Diversos Programas Com vários temas Para que você possa rever E abençoar a sua vida também Temos uma página no Facebook Para você Ali curtir Compartilhar E ser edificado Com os nossos momentos Aqui até nos bastidores Viu Pastora Lídia Tem um ouvinte aqui Um telespectador Que queria saber Sobre prosperidade Se a pregação da prosperidade É bíblica Por que Que no seu trabalho Você tem uma palestra Ministra sobre empreendedorismo cristão Qual seria a resposta Que você daria Para um telespectador Como esse aqui Em relação a prosperidade bíblica Então na verdade Como nasceu isso Uma igreja rica Uma igreja onde tem membros ricos Ricos que eu falo de bens Eles tem condições O que acontece com uma igreja rica? Ela abençoa outras pessoas Ela abençoa outros ministérios A palavra consegue chegar Nos confins do mundo Isso é o que a gente crê E essa mensagem Esse ministério Nasceu no coração Da bispa Ana Maria de Almeida Quando ela me chamou E ela viu O meu crescimento Na igreja A forma Gente Eu sempre fui uma mulher Muito batalhadora Sempre trabalhei muito Sempre lutei muito Mas eu nunca Tive dúvida Que eu ia vencer na vida Eu vim de uma família Muito humilde De momentos Muito difíceis Mas eu nunca tive dúvida Pobre Eu não queria morrer Eu não queria passar por essa vida Sendo pobre Não ajudando a minha mãe Não ajudando a minha família Não ajudando meus amigos Não fazendo nada Porque eu não tinha condições Você entende, Pablo? E nessa Ela viu o meu crescimento Dentro da igreja A forma como eu entrei A forma como eu fui crescendo Em todas as áreas da minha vida Porque prosperidade Para mim Não é só ter grana Eu preciso ter um casamento feliz Eu preciso estar bem em casa Com a minha família Eu preciso estar com a minha saúde ok Eu preciso estar com o meu corpo Alma, espírito Tudo bem A coisa precisa estar caminhando Porque só dinheiro não adianta Concorda, pastores? Exatamente E aí, o que aconteceu? Quando ela me chamou e falou Lídia, eu quero que você Comece a dar aulas na igreja Sobre empreendedorismo Ensinar pessoas a trabalhar O que você fez que deu certo com você? E o que eu acredito? Em uma só palavra Excelência O Rio de Janeiro Perece Por falta De mão de obra Excelente Pessoas não sabem trabalhar Pessoas não sabem falar Com seus clientes Pessoas não sabem atender Pessoas não sabem ser gentis Puxar uma cadeira Oferecer um café Dar um sorriso É todo mundo trabalhando Eu estou generalizando mesmo Muito mal-humorado Porque vem de uma empresa De um trabalho Que é mal-humorado Mal feito Ganha mal Então se uma empresa Faz bem Trabalha bem Tem colaboradores felizes E treina esses colaboradores Para fazer o melhor trabalho A prosperidade é consequência A prosperidade é consequência E o que acontece no meu trabalho Entendeu? Eu vivo uma prosperidade Dia após dia Eu vejo o que acontece lá dentro Porque eu treino o tempo inteiro Sou treinada E dou treinamento E eu vejo as pessoas crescendo A cada dia Sabe? E é tão alegre Não tem mágica, né? Não existe Você precisa ser excelente Naquilo que você faz O caminho da prosperidade O antenado na geral Tem que ser excelente Você tem uma palestra excelente Você tem uma forma de entrevistar Não pode Não vai cair do céu aqui É isso Muito boa a dica aí Você quer ser próspero E aí a consequência Se Deus te enricar com isso Aí Ajude o próximo Só uma pequena crítica A essa teologia da prosperidade Que promete sucesso material Sem excelência Sem excelência Sem trabalho Sem estudo Sem nada Não é bíblico É que no Brasil Os grandes pregadores Da teologia da prosperidade Prosperam Sim Enquanto os seus adeptos Empobrecem Exatamente Só que enriquece É quem dá a palestra Exatamente Exatamente Os palestrantes Então assim É um convite Que eu faço Para essa turma Isso frustra Eu tenho um convite Para essa turma Da teologia da prosperidade Que tem suas fórmulas Olha Lá na África Tem muitos países Que precisam de vocês Vocês conseguem mudar a vida Então A África É um local Onde essas fórmulas Mágicas Eu acredito Que se funcionam Vão funcionar lá também Mais uma perguntinha aqui Vamos lá para a terceira pergunta Olha aí Meu tio estava na igreja Mas meus avós Não aceitaram A sua conversão Por isso Um deles disse Que preferia Vê-lo morto De bêbado Do que na igreja E foi o que aconteceu Se não existe maldição Por que isso aconteceu? Olha aí Não vou dizer que foi maldição Mas não pode ser como isso Calhou de acontecer Ele morreu ou não? Morreu Morreu O homem morreu E aí? A palavra tem poder Olha aí E aí Como é que a gente responde? Foi coincidência? Foi maldição? Aquele que está em Cristo O maligno não lhe toca Ponto um É verdade A gente não pode fugir De determinadas questões O fato Muitas das vezes Do querer Deus é capaz de quebrar Qualquer uma das maldições Uma vez que nós estamos nele E se estamos nele A gente volta a dizer O maligno não toca Aí realmente Eu não sei Se houve uma conversão genuína São fatores que as vezes Pesam Houve uma conversão Não houve uma conversão Ele foi para a igreja Ou foi apenas uma questão De ir E como muitas pessoas Se decepcionam com o evangelho Ou elas também se afastam Como realmente É o solo Que as vezes caiu em pedregal E de repente não frutificou E ele se ausentou Mas uma coisa Nós temos certeza Porque eu vim de família Que o meu avô morreu no alcoolismo O meu pai falou Que eu ia beber Como toda a família bebia E ele se espantou Quando eu falei Que ia ser pastor Foi totalmente o contrário Foi totalmente o contrário Então Há uma palavra Isso é importante a gente falar Até onde vai a autoridade do pai Que tipo de autoridade o pai tem Sobre o filho Por exemplo Minha mãe Minha mãe Tudo que minha mãe fala Eu entendo ela Como uma profetisa Na minha vida Eu sempre me submeto Porque eu sei Que tem autoridade de Deus Na vida dela Mas até que ponto Essa autoridade Ela é real Na vida do filho Pabllo Acho que quando não fere Com aquilo que Cristo Quer para a gente Não vai de contra As escrituras Meu pai Era dono Vamos lá De um time de futebol Aí ele falou assim Olha Paulinho Diz na bíblia Que tem que orar pai e mãe Aí você tem que ir comigo Domingo 9 horas da manhã Para ir para o futebol Porque você tem que orar pai e mãe Eu gostava do futebol Mas não dava para ir E meu pai brigou comigo Ele ficou de mal comigo Por muito tempo Porque honrar pai e mãe As pessoas entendem errado Honrar pai e mãe É tirar o melhor do pai e da mãe E se materializar na sua vida No seu dia a dia Não é pegar as piores coisas Mas as melhores coisas do pai E fazer se cumprir A missão da questão O cuidado material O honrar o pai e a mãe É o cuidado material Que Cristo censura os fariseus Que diziam que aquele cuidado material Era uma oferta E deixavam de dar assistência Ao pai e a mãe Quando o filho deveria fazer O papel da aposentadoria Que existe hoje Que é manter os pais Que o manteram Quando novos Agora gente Eu creio muito Que a palavra tem muito poder Tem Muito E eu observo O que a gente tem recebido Na nossa vida O que a gente recebe Quando alguém fala Quando alguém me dá Uma palavra E eu não concordo Com essa palavra Na mesma hora Eu falo Eu não recebo isso Em nome de Jesus Eu não recebo isso Porque essa palavra Vem de encontro Não o que eu sinto O que eu penso Mas o que Deus Quer pra minha vida Como que alguém Chega pra mim E fala que você Não vai conseguir Lidy Isso não vai dar certo Lidy Quem é essa pessoa Pra me falar isso Se o meu Deus Não me deu Essa palavra Exatamente Então assim Quando eu chego E toco na cabeça Do meu filho Da minha filha São três filhos Todas as vezes Que eles vão sair Eu falo Que Deus te acompanhe Meu filho Vai debaixo Da mão protetora Do Senhor Abre teu olho Fica esperto Liga Liga a antena Parabólica Eu falo Liga o 360 Fica esperto Fica Segura na mão de Deus E vai Por que que eu falo isso? Porque é muito importante Você liberar o seu filho Debaixo Daquilo que você acredita Da concordância divina De Deus Sabe Eu oro Eu falo Senhor Toma conta Linda Me ajuda Eu sozinha não aguento Tem mães que eu conheço Que falam Eu não durmo Eu fico a noite inteira acordada Eu oro E durmo Eu preciso dormir Eu não dou conta De ficar acordada Eu acordo mais vezes Preocupada Porque sei que está na rua Mas eu entrego Senão eu não confio O que é interessante aqui Foi que Ele morreu bêbado O homem estava na igreja Esse homem já deveria Eu passei por esse processo Porque Vim de um lar muito conturbado E minha mãe era dada A todo tipo de religião Que buscava os espíritos Então eu chego em casa E falo que me converti E a força daquela religião Do militarismo Do meu pai Daquela coisa toda Eu acabei sendo expulso de casa Então eu Tinha tudo para estar hoje Na mendicância Porque eu vivi Morando na rua Durante seis meses Mas eu não deixei Jesus Eles preferiam Que eu tivesse a vida Que eu tivesse Do que eu ser crente Isso há 40 anos atrás Mas eu preferi Jesus Então eu não fui para o alcoolismo Não fui para as drogas Não fui para Nada disso Quando Eles viram que não tinha jeito Que me trouxeram de volta Para casa Muitas vezes Eu acordei de madrugada E minha mãe estava fazendo Defumação na minha cabeça Para os espíritos Abrirem meu caminho Me dando banho de pipoca Acordava cheio de pipoca Fala Mãe o que é isso Mãe Ela disse É para os seus caminhos Se abrirem Meu filho E aí eu Provar para ela Que aquilo não era Nada forte Comia as pipocas Todinha dela Manda mais sal mãe E olha O irmão Infelizmente Ele não se manteve em Cristo Ele não se manteve em Cristo As questões Benção meu pai Benção minha mãe Ou a maldição Elas Elas podem acontecer sim Mas a palavra de Deus Diz também que a maldição Sem causa Não vai prosperar E é aquele versículo Aquele que está em Cristo Nova criatura As coisas velhas Então a pessoa tem que Eu não entendia nada De igreja Nada de Jesus Eu sabia que eu queria Eu queria Aquilo era importante para mim Aquilo ia mudar minha vida E eu me mantive ali Se o irmão Se mantivesse ali Por quê? A gente sabe Conhece a Bíblia O cara Não tem Deus Ele tem os demônios Que tem na vida dele E ele aceita Jesus Os demônios vão embora Mas ele larga Jesus O demônio volta E chama mais sete amiguinhos Para morar com ele E aí Morrer na cachaça mesmo Inimiguinhos Amiguinhos Olha aqui Essa aqui é uma polêmica A gente vive nas minhas sociais Então está perguntando aqui Nosso irmão Se o wi-fi na igreja É benéfico Ou maléfico Olha aí Eu teve um dia Eu estava no culto de jovens Lá da igreja Eu fui dar uma volta lá atrás Quando eu olhei Para o púlpito de trás No meio da palavra O povo estava ali No whatsapp No facebook Mexendo no youtube E aí pastores O que vocês acham? É benéfico? Não é benéfico? Ou então Também a gente não pode Colocar a culpa em terceiros Acho que a gente tem que ensinar O povo também A assumir a responsabilidade Porque senão Sempre bota a culpa Do lado de fora E a pessoa? A responsabilidade dela Como é que vocês orientariam? O que vocês pensam? Então Eu vou falar para você É muito difícil gente É muito difícil Sabe por quê? Vamos comparar o celular A direção Compara É permitido você dirigir com o celular? Eu não vou ser hipócrita Eu atendo Infelizmente Eu passo mensagem mesmo Eu estou errada Eu tenho que me conscientizar Que eu estou errada O mundo Essa coisa globalizada Essa coisa online Deixou a gente Muito mais Próximo de resolver Os nossos problemas Mais rápido Mas também fez o que com a gente? Causou mais problema Causou muito problema Para a gente De alguma forma E eu atendo Se alguém tocar ali Eu quero falar Porque é uma agonia Aquele telefone tocando Então qual seria Hoje para mim A saída? Desligar o meu telefone Quando eu entrar no meu carro Desligar Ele tem que ficar desligado Eu tenho que jogar ele Debaixo de um banco Você entende? Joga ele debaixo de um banco Ou então prende ele na mala Faz o trajeto inteiro Sem telefone Isso é uma saída Enquanto eu não tenho domínio Sobre a minha vida Em relação àquele aparelho Na igreja é a mesma coisa Tem Wi-Fi? Pode ter tudo, gente Mas eu tenho que desligar E largar ele no carro Para eu poder prestar atenção Porque senão não presta Não presta atenção É impossível É questão de consciência mesmo É impossível E a gente não pode ser hipócrita Falou muito bem Os acidentes maiores no trânsito É mais do celular Teve um sistema operacional Que logo no início O celular não era nem Toda essa coisa Que tinha televisão Tinha tudo E logo no início Você fazia um macete ali No celular E aparecia uma imagem De um monte de zumbi Com o telefone na mão E tal E o pessoal falou assim Olha, essa coisa Do diabo Que isso? Nunca vi um trem desse, gente? É um operacional Que isso? Mas que telefone era esse? Um androides em vermelho Da Motorola Então Esse telefone apresentava isso Demônio ou não Mas isso Se materializou As pessoas ficaram Altamente dependentes De celular Hoje a gente vai ao banco Pelo celular A gente faz tudo Pelo celular O problema do Wi-Fi Na igreja É benéfico Ou não é benéfico Não é o Wi-Fi Que é benéfico ou não Somos nós Sabemos lidar Ou não sabemos lidar Jesus falou Não é o que Entra É o que sai Então O problema A gente tem Falta de domínio próprio Que é fruto do espírito Que é fruto do espírito A gente tem falta De domínio próprio Só para finalizar Tem uma igreja Tem uma igreja Tem uma igreja Que eu preguei Já em dois eventos dela E o próximo Que eu já estou agendado É um congresso jovem Só que toda vez Que eu sento E o altar Dessa igreja Os músicos sentam nele Eu olho para a mão Do baterista Já Todas as vezes Que eu fui Na verdade Eu preguei já Três vezes Porque teve um encontro Do ministério Que foi lá A tua palavra Não libertou ele Ainda não conseguiu Eu estou muito fraco Porque toda vez Eu olho E o rapaz Está no Facebook Curtindo E comentando Coisa dos outros Eu não julgaria Se ele entrasse No Facebook Para fazer uma transmissão Do culto Aquilo às vezes Chama alguém Para ir no culto A pessoa ver Igual a gente fez Aqui no outro programa Transmitiu Mostrou Isso ajuda Então assim Nesse ponto É benéfico Uma transmissão ao vivo De um culto É benéfico É benéfico Vai chamar quem Nunca veio Uma pessoa que não é cristão Agora As vezes também Uma própria transmissão Pode ser Uma transmissão Que não é tão benéfica Porque quem está ali na frente Vai se preocupar mais Com sua postura Sua aparência Do que com a essência Às vezes Às vezes Tira a atenção Do culto Então eu acho que O Wi-Fi O celular Tudo tem que ser feito Com muita descrição Dentro de um templo Para que o objetivo central Continue sendo a palavra Maravilha Eu quero ver os dois pastores Mas me chamaram aqui Para o break Estourei um minutinho Quero que você ouça A resposta também Sobre o Wi-Fi Na igreja Mas essa vai ficar Para o próximo bloco Não sai daí Que Antenados Volta já já Antenados A geral Está de volta aqui Para o terceiro bloco Sempre muito alegre Pela sua participação Obrigado Brasil Obrigado as pessoas Que me mandam mensagem No Facebook De todos os lugares Do mundo Hoje mesmo Recebi uma mensagem Para pregar no Acre Um Acre Nunca fui no Acre Deus abençoe você aí Que me chamou Para pregar no Acre E outros lugares Do Brasil também Principalmente Manaus Nós vamos muito forte Manaus Um beijo grande Para todo mundo De Manaus Belém O Nordeste Obrigado pela sua participação Muito importante Você é o patrimônio Da Boas Nobres Pastores Vamos lá Vamos voltar A última pergunta Que eu tive que cortar Vamos falar rapidinho Sobre o Wi-Fi Quem chegou agora De repente ligou a televisão Está vendo agora Estamos respondendo A pergunta aqui Do irmão Que perguntou se O Wi-Fi na igreja É bom ou ruim Eu sou do tempo Que a televisão O rádio era o satanás Ele evoluiu O rádio era o satanás Nós não tínhamos Rádio evangélica E as nossas músicas Competiam com as outras Na rádio secular Depois a rádio Veio rádio evangélica Difusora do Caxias E tal Depois melodia E etc E outro Depois vindo O tempo que a televisão Era do satanás Hoje nós estamos Aqui na televisão O Wi-Fi Agora é a bola da vez A internet Alguém disse Uma pessoa muito inteligente Disse que Talvez a internet Seja A única invenção Do homem Que ele nunca Vai ter controle Nunca vai ter controle O problema não está No rádio Na televisão Não está no Wi-Fi O problema está No domínio próprio No homem Foi o que o Otávio falou ali Nós temos que ter Domínio próprio Então Não convém Eu entro Eu estou aqui Eu estou sem meu celular Ficou em casa Ficou em casa Ele está lá Quando chegar em casa Tem aquele monte de mensagem Eu vou responder e tal Vai ter dormir próprio mesmo Depois recebe o exemplo Desse homem aqui Se eu estivesse na igreja Passado Deu uma estimada Deixar ele cá Imagina Ele está tenso Eu já trabalhei aqui E aquele aqui do meu lado Estou olhando para ele Quando vai aos comerciais Lídia pega Você lá já trabalha Trabalho Trabalho O telefone tocar E eu olhar e ver A face da minha esposa Eu vou achar lá Que teve uma coisa Série Série Então Eu vou atender no carro também Eu vou atender na igreja também Não tem nada Eu quero ser um pastor Que tenha uma igreja próspera A tempo de ter Wi-Fi Para todo mundo Mexer com ele Para usar fora do culto Mas não na hora do culto Pelo amor de Deus A questão justamente essa É a questão do domínio próprio Depende da forma que vai ser usada Se é a igreja que patrocina Na hora do culto Pá Tirou o Wi-Fi Gasta do seu celular Se você quiser Eu não vou patrocinar isso Para que os irmãos Possam estar errando dentro da igreja Agora Claro né Tem Fala a benção Fala Tamo junto Tamo junto Tem mais perguntas Tem mais perguntas aqui Porque a partir do momento Que ela paga Tem membros autoritários Que vão falar assim Mas quem paga esse Wi-Fi Sou eu Então eu quero ser Porque ele é o dizimista Não Pera aí Pera aí Aí a gente vai falar o seguinte É que nem o outro lá O outro chegou lá O irmão vai passar à frente de Moisés Então enquanto Deus Estiver me colocando aqui Como pastor A gente vai seguir assim Quem gere é o pastor Tem que ter autoridade E nem sempre o pastor Pastoreia a ovelha Nós vamos nesse viés Mais uma perguntinha aqui Vamos lá O que é a vontade permissiva de Deus? Como é que a gente entende isso? Vontade permissiva Existe vontade decretatória Vontade permissiva É a vontade que Deus decreta E a vontade permissiva Acredito que Por exemplo Deus decretou que o cara ia morrer Mas ele permitiu Que ele morresse De repente É estranho dizer isso Mas uma outra pessoa Matou o cara Ele permitiu Que a outra pessoa matasse Como é que a gente pode entender isso? Vontade permissiva Talvez se a gente for procurar Buscar né Da vontade permissiva Talvez Eu vou tentar aqui Ser sintético Lutar contra as coisas de Deus E assumir uma consequência Que Deus não queria na nossa vida Não era aquilo que Deus queria Mas ele permitiu Por ser Deus O caso de Davi e Saul Davi e Saul Pela desobediência Por as questões Muitas das vezes Acontecem as vontades permissivas de Deus Vamos colocar Uma menina Que se envolve com um rapaz Como o irmão estava falando Estava falando Ou muitos outros casos É a vontade de Deus Que você esteja nesse relacionamento? Muita gente sabe Que talvez não é legal Que uma mulher Ou um homem Esteja se envolvido Com um homem Ou uma mulher casada Mas ele se envolve naquilo Tem um filho Era a vontade de Deus Que tivesse aquele filho Mas aquilo acabou sendo Uma vontade permissiva de Deus Eu já ouvi casos assim Que o cara Deus dá uma orientação Sabe Para a pessoa casar Com uma pessoa É até um tema polêmico Falar sobre casamento Se Deus revela ou não Mas assim As vezes o cara errou Sabe que errou Encontrou uma pessoa errada Mas ele quer fazer Valer o erro E vai até o final da vida Então Deus permite De repente A pessoa viver Mas vai viver Um sofrimento Casamento sofrido Tem cinco minutinhos Para esse bloco E tem mais outro bloco E tem muitas perguntas aqui Mas queria responder rapidinho Que eu queria passar Para outra pergunta Eu entendo da seguinte forma A vontade absoluta de Deus Essa que você chamou De decretatória Ela está mais ligada A questão da salvação Deus decretou E pronto Que a humanidade Deveria ser salva Por intermédio Do sacrifício De seu filho E tal Ok Isso já estava escrito Antes do Gênesis Ele é o Cordeiro de Deus Que foi imolado Antes da fundação do mundo Então já existia Um projeto eterno Para tal Agora a vontade Permissiva de Deus Se cumpre de que forma Deus escolhe Israel E diz Vocês vão ser nação sacerdotal Povo eleito Propriedade minha O Cristo viria Se Israel não tivesse pecado Se Israel não tivesse Quebrado as alianças Parado no cativeiro Sim Mas Deus vai permitindo Que a história Vá percorrendo O seu curso E aí a gente tem a história Como ela é hoje Então eu acho que A vontade permissiva É aquilo que Deus vai Permitindo que Vá se alterando Como o caso de Isaías Quando ele profetiza Ao rei Ezequias Você vai morrer E depois isso muda Deus permite que isso Se altere Mas não que altere O curso da história universal Você está entendendo? Existem coisas que acontecem Que não vão alterar O curso da história universal Mas no particular também Hoje nós tivemos Testemunha aqui da pastora Ele falou do pastor Que perdeu a filha Lá Né Aí se a gente for olhar Para o lado humano Que benefício Trouxe Traria A morte do meu filho De 28 anos Que tem tudo pela frente Aí Deus permite Que algo aconteça Naturalmente vai mudar É O curso O rumo dessa família Vai mudar Alguma coisa Vai acontecer aí Que a gente não sabe ainda O que é Porque está bem fresquinho Com o tempo de hoje Vai começar A debulhar isso aí Talvez não altere De forma macro Mais micro Dentro daquela família Ele está se comportando Não sei se a ficha Não caiu Ou se ele está se comportando Como o pastor genuíno mesmo Que acredita naquilo Que Deus fez Onde diz que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Vamos ver o que Deus vai fazer Então a vantagem permissiva No particular também pode ser Com coisas complicadas Para a gente também É um tema que eu acho Vale a pena Até a gente Marcar outro programa É verdade Eu tinha alguma coisa Para falar Mas depois eu falo Pastora Vamos lá Mais uma perguntinha aqui Pergunta Gostaria de discutir Respaldo sobre maquiagens E apetrechos Uma vez que lemos Para que não amemos o mundo E o que nele há Inclusive também uso Faz com que a mulher Fique mais sensual Como é que entendemos A maquiagem Porque isso aqui O tabuco já foi quebrado Antigamente Porque a sensualidade Na verdade Não está no brinco No batom O que você responderia Para uma pessoa que Primeiro eu vou fazer Uma pergunta O que seria de vocês Agora neste momento Se eu não estivesse aqui Gente É Ia ficar sem resposta Fritos Salvou Permissiva Foi vontade de permissiva Que salvou Salvou a gente aqui Agora Então Eu vejo Que a mulher Ela Quando Deus Fez a mulher Na minha No meu ver Ele fez a mulher Para ela Se sentir feliz Se sentir bela Se adornar Senão Não existiriam Tantas coisas Um homem gosta De ver uma mulher Vestida igual homem Não Um homem gosta De ver uma mulher Esquisita Toda malejambrada Sem cheiro bom Sem um batonzinho Homem gosta Então se um homem Gosta disso Eu não vejo O meu marido Por exemplo Ele fica feliz Quando ele me vê Arrumada Eu não me arrumo Para ele Eu me arrumo Para mim Eu gosto De me ver bem E gosto De ver os olhos dele Me olhando E falando Como você está bonita Me admirando Né Então assim Se eu trabalho Com moda Com beleza Como que eu vou fazer Vou me vestir como Vou andar como Você não vai passar nem credibilidade Você tem que passar credibilidade Eu acho lindo Uma mulher cheirosa Uma mulher bonita Uma mulher com brinco Com anel Com um hálito bacana Com cabelo arrumado Eu acho lindo Lindo e incentivo As mulheres Isso é Pelo contrário De jeito nenhum Só passar uma lição de casa Rapidinho Que a gente tem muita coisa Para falar aqui Mas essa pessoa Só se você falar Sobre maquiagem Quero saber tudo Essa pessoa precisa rapidinho Fazer uma distinção Entre o que é belo E o que é sensual E depois também Fazer uma liçãozinha Sobre mundo O que é mundo na Bíblia A Bíblia tem três tipos de mundo O cosmológico Mundo Quando se trata das pessoas Deus amou o mundo Está falando das pessoas E o mundo O sistema maligno Então quando a Bíblia fala Não ameis o mundo Será que eu não posso amar Uma praia A natureza Observar as montanhas As grandes construções As construções naturais As mulheres Que são a criação de Deus No mundo Não podem se embelezar E ser vista Como coisas bonitas Então assim É uma questão Apenas dessa pessoa Procurar etimologicamente E quando o Pedro Fala ali dos adornos Ele está dizendo o seguinte Mulheres Que a sua beleza Não se restringe Apenas na estética Mas que a sua maior beleza Seja no seu caráter No seu interior Mas isso não anula A mulher fica bonita Claro que eu acho Eu concordo com a pastora Lídia Sobre isso As mulheres têm que se arrumar mesmo Têm que ser bonitas Elas têm que se sentir bem E o marido agradece A Juca fica feliz Fica feliz E uma outra coisa Uma outra coisa Que é fundamental Que eu percebo muito A gente não pode ser hipócrita Porque eu nunca vi uma mulher Falar que está se sentindo bem Quando ela não está se sentindo bem Quando ela não está se achando bem Quando ela não se olha no espelho E fala Poxa, eu estou feliz comigo Eu não acho Eu não acredito Sabe? Uma mulher precisa estar feliz com ela Com o que ela vê Né? No espelho Sabe? E por que as mulheres se consertam? Por que elas querem se consertar? Consertar uma coisinha ou outra? A gente consegue falar Poxa, você está linda com esse brinco Você está linda com esse cabelo E não consegue falar Você está feia com esse cabelo Então Você está feia com essa pele A gente não consegue falar O homem não consegue Se a gente conseguisse É, porque também chegar e falar Você está horrorosa É muito ruim, né? Não é assim? Mas assim, amor Corta o cabelo, né? Põe uma coisinha Eu tenho uma amiga Eu tenho uma amiga Eu estou falando da esposa do Juca Você não é louco Eu estou falando do geral No geral Eu estou falando do geral Eu tenho uma amiga que é linda Você está linda Mas não consegue falar Você está horrorosa Porque a pessoa não está se cuidando Exato Não está cuidando do cabelo Não está cuidando da maquiagem Nós todos aqui estamos maquiados agora Porque senão seria impossível A gente ter essa luz sobre nós Então eu adoro ver minha esposa também Com maquiagem Com bom brinco Ela me pergunta Eu estou bonita Eu falo Você está linda E eu dou dinheiro para ela Para ela comprar As coisas Fico feliz que vai lá e compra Agora eu quero falar rapidamente Eu tenho uma amiga linda Pabllo Linda Ela é super bonita Bem cuidada Só que eu nunca senti um cheiro nela Um cheiro Não é que ela não tem um cheiro É, bom É que ela não tem cheiro de nada Sabe uma pessoa Quando toma banho Com sabão de coco É só ela que sabe Que eu estou falando dela Graças a Deus Não tem esse perigo aqui Ninguém sabe Então um dia eu cheguei para ela E eu mexo com muitas mulheres Eu falei para ela Deixa eu te perguntar Você tem alergia a perfume? Aí ela falou assim Não Eu falei Por que você não usa perfume? Ela falou assim Ah, porque eu nunca me interessei Por perfume Eu falei Ah, tá Comprei um perfume E entreguei Falei Eu queria te dar um presente A ela Lídia Eu tenho algum cheiro ruim? Porque ela trabalha comigo Eu falei De jeito nenhum Você só não tem um cheiro Você precisa ter um cheiro Um cheiro Uma coisa suave Né? Ela Ah, vou usar Gente Pergunta Quando ela chegou No trabalho Com esse cheiro Todo mundo Todo mundo sabia Que ela não tinha cheiro nenhum Ninguém falava nada Quando ela chegou em casa com esse cheiro? Quando ela chegou em casa com o cheiro? Aí era aquilo Como você está cheirosa? Que coisa boa? Que cheiro bom? Parecia até uma coisa do outro mundo Olha aí que bacana O clima você se perfumar Vai aí as mulherada aí do Brasil Que está ouvindo aí o conselho da pastora Lídia Depois adiciona ela no Facebook lá E ela vai fazer um gabinete sobre isso aí Olha que eu ajudo nesse aspecto Vamos ver que tem mais um bloco Vamos finalizar aqui com chave de ouro Não sai daí que antenados Volta já já Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco E eu quero aqui fazer mais uma perguntinha aqui para os pastores Por que pastores? Que as pessoas estão fazendo cantinas, bazar, vendas de objetos e etc Na casa de oração Que é o templo do Senhor Jesus Cristo É pecado vender alguma coisa dentro da igreja? Gente, a casa de oração Vamos ficar ali orando o tempo todo Aquela cantina muitas vezes também Que ajuda nas obras da igreja Que fins específicos Ninguém está chegando ali na igreja A própria pessoa que está trabalhando ali A renda familiar Também Quantas igrejas funcionam com cantina permanente Tem pessoas que vão e almoçam lá Conheço várias igrejas Assim que além de tudo No momento de crise como esse Está dando emprego para outras pessoas também Então, as pessoas têm costume Ou endeusar ou endemonear algumas coisas Mas tem coisas que são simples de entender Claro, a gente vai Todos os extremos Eles são horríveis A gente pede uma questão de equilíbrio Ele está comparando aquele texto Quando Jesus sai quebrando tudo Mas ali era uma outra coisa Uma outra questão O contexto ali É a relação da pessoa com oferta A oferta do judeu Ela tinha que vir de casa O cordeiro tinha que ser criado Para ser sacrificado O bolo de flor de farinha Tinha que ser feito pela mãe Ensinando a filha O cordeiro tinha que vir no lombo E eles compravam no meio do caminho Exatamente Não, compravam lá Quando chegava lá Não sabia a origem do animal O sacerdote Agora, eu como pastor de igreja digo Se você tem 100 membros hoje numa igreja 30 são dizimistas 30 Se 100% da igreja fosse dizimista A igreja não precisava de cantina Verdade Não precisava vender nada De livraria não precisava de nada Mas como é que vão pagar as contas Se os irmãos Tenham a moeca de papagaio Quando pousam no arame Não tem como Só Jesus Para ter misericórdia Eu concordo com a opinião dos demais Creio que esse seja o principal fator Falta de arrecadação Tem que gerar uma variedade Não consegue pegar pelo amor O coração na obra Tu acaba pegando pela barriga vazia O cara não dá oferta Mas compra um hambúrguer na cantina Eu acho que está O momento também desse irmão É fazer da igreja comércio Qual seria o perigo, pastora Lídia Quando que a igreja vira comércio Como é que a gente poderia Se eu começar a vender água Será que é isso que ele está criticando Fazer da igreja um comércio Bazar Você está falando bazar Opa De jeito nenhum Eu acho que toda igreja Ela precisa levantar fundos A gente precisa pagar as contas Nós não recebemos nada de governo Agora O que você falou, pastor É fundamental Os extremos Nem muito ao mar Nem muito à terra Você tem que ter uma cantina assim Eu acho que você precisa ter Um alimento ali Uma água Uma comida Agora Bazar Se o irmão Traz da sua casa Malas e malas de roupa Que não usa mais Que quer colocar essas roupas Na igreja Para poder vender E abençoar a igreja Isso é bênção Isso é bênção Eu dou as roupas Eu quero doar Por quê? Porque é importante É a motivação do coração certa Genuína Para abençoar a igreja O que o pastor falou É verdade 100 pessoas na igreja 30 dando dízimo Como que paga a luz? Como é que senta naquela cadeirinha? Como é que fala que está calor E no ar-condicionado? Lá na igreja De 3 em 3 meses De 2 em 2 meses Tem um evento de roupa A Animale A Animale A diretora é lá da igreja E ela manda para lá De graça De 2 em 2 meses Roupa da Animale A roupa da Animale É caríssima Uma roupa é Mil reais Dois mil reais É 500 reais E a mulherada Compra por 20 30 50 Pessoas que nunca Poderiam comprar uma roupa Como essa Está tendo condição Está abençoando Está abençoando Está abençoando Pastor Quero agradecer Muitíssima a presença de vocês Obrigado Brasil Obrigado você que nos assiste Espero que a resposta Tenha edificado E abençoado a sua vida Um beijo grande E sempre Até a próxima Uhul Tchau 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 Tchau, tchau.